E pior do que isso, aceitar aqui um pedido de vista que não é pedido de vista, é um pedido de lavar as mãos. Em plena Semana Santa, alguns parlamentares dessa comissão nos colocaram aqui numa posição de vergonha de fazer o papel de Pilatos no dia de hoje e dizer que a Comissão de Constituição e Justiça vai lavar as mãos em relação à prisão de Chiquinho Brasão pelos indícios que foram apontados no crime de homicídio da vereadora Marielle. É isso que os parlamentares vão ter que sugestar no dia de hoje por alguns que não tiveram coragem de vir aqui, dizer suas razões, colocar o seu voto no painel e dizer por que acham que o deputado Chiquinho deve ser solto ou por que acham que o deputado Chiquinho deve ser preso. Agora faltou coragem, faltou decisão, faltou posição e infelizmente todos nós aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça ficamos reféns desse pedido de vista que foi colocado. A gente coloca aqui a nossa indignação e também a nossa luta para que a justiça seja feita, que continue sendo feita, que aqueles que foram culpados da morte da vereadora Marielle sejam punidas, punidos na forma da lei.